Sim, pra hardar eu sou muito bom em ser consistente, eu vou bem em todos os campeonatos independentes É, tô ligado, esse cara tá velho do time, mano E tipo, por causa disso, todo mundo começou a reconhecer ele, isso todo mundo é da comunidade, tá ligado? Todos os prós começam a conhecer ele por causa disso, o cara ganhou dois bagulho em seguida, tipo, bizarro Todos os prós começam a seguir ele, todos os prós começam a acompanhar ele